O Grupo Cunha foi fundado em 2003, uma empresa de credibilidade com marca consolidada e, claro, vem crescendo a cada dia, a cada ano e trazendo soluções para a gestão de serviços integrados como portaria, monitoramento, segurança, limpeza, jardinagem, entre outros serviços. E como a gente está falando de credibilidade e confiabilidade, agora eu sei que, José Carlos, vocês estão com a sede própria, duas, dois endereços? Sim, essa que nós estamos filmando não era própria, mas nós adquirimos em virtude da expansão que o Grupo Cunha está tendo no mercado e aqui em Alphaville, região, e mais uma na Calaxi também, que é no centro empresarial ali que nós temos a parte administrativa para dar um apoio maior para o pessoal de Alphaville. Ou seja, superando as suas expectativas a cada dia e também vocês compraram mais carros. Adquirimos porque eu tive que contratar também mais supervisores em virtude da demanda que, graças a Deus, nós estamos tendo aqui em Alphaville, região, de prédios, de empresas. Tive que contratar pessoas e colocar carros também. A pessoa fala em crise, crise, mas o Grupo Cunha não está em crise, está contratando pessoas. Olha que bacana! Ou seja, preservando o seu patrimônio, a família. Com certeza! É isso que o Grupo Cunha quer, te dar tranquilidade. Custo-benefício? É o melhor da região e eu digo mais, eu digo para você que está me vendo, ouvindo agora, não existe empresa que tenha um custo e benefício melhor que o Grupo Cunha e também de atendimento e dar condição, um atendimento rápido, entendeu? Isso que eu falo para os clientes quando eu vou fechar um negócio, que há um atendimento rápido porque eu estou aqui na região. Então eu tenho condições de te dar um melhor preço, melhor qualidade e um atendimento excelente. Ou seja, a sede é própria. Você vai encontrar o Grupo aqui. Exato! E também tem outro, encontra o dono. O dono! Entendeu? Então, quer dizer que a gente tem flexibilidade na negociação. Então, para fechar com o endereço. É Rua Topazio 272, aqui em Barueri. E também na Qualaxi 360. Grupo Cunha para você, preservando seu patrimônio. É isso aí! Tchau! Obrigado.